Que a bandidagem não tem limite, disso eu, você, todo mundo já sabe. Mas vejam só que uma dupla aprontou. Resolveram pagar de clientes assim pra assaltarem uma clínica do tolóquico. Aí eu gosto demais, conta! Até paciente deitado em atendimento foi rendido. Ariane Bittencourt tem as informações pra gente aí, já coloca a Ari comigo aqui no telão. Ari, muito boa noite pra você, minha querida. Onde é que isso tudo aconteceu? Conta pra gente. Oi Fred, boa noite a você e a todos que nos acompanham. Isso aconteceu na QNN1 em Ceilândia, hoje por volta das 10 horas da manhã. A gente consegue perceber que se trata de uma clínica odontológica, onde então esses dois criminosos entraram em plena luz do dia, sem se preocupar com o fato de a clínica estar cheia de pessoas. E aí então agiram, mas essa ação não acabou bem, Fred. Cara, pois é. Dá pra você ver as imagens aí dos dois vagabundos entrando ali, ó. Dois vagabundos. Isso aí é funcionário, viu? Essas mulheres aí são funcionários, isso aí é um vagabundo. A clínica ali acabou ficando sem ninguém. Você tá vendo esse cabra aí, ó, deitado? Tá vendo? Esse cabra deitado? Peraí. Ari, se deram mal, não se deram mal nessa clínica? Se deram, Fred, eles não contavam com o fator surpresa, que foi o seguinte, eles entram na clínica armados, os dois com facões, ali na entrada a gente percebe que tem duas mulheres, a atendente e uma outra paciente, eles anunciam o assalto e depois vão pra dentro do consultório. No consultório estava a dentista e um paciente, mas esse paciente não era um paciente qualquer, se tratava de um policial militar. Num primeiro momento, esse PM fingiu ali ser apenas um paciente, alguém acuado e com medo da ação dos criminosos, ele chega a se deitar no chão ali, rendido mesmo pelos bandidos, mas um deles retorna e vai até o policial, talvez imaginando que ele pudesse ter algum pertence ali, celular, carteira, algo que lhe interessasse. Nesse momento, o policial militar, muito sabiamente, com uma calma impressionante, invejável, consegue então agir, eles entram em luta corporal, ele imobiliza um dos criminosos e ele fica ali paradinho. O segundo homem vem também, também ele tenta entrar em luta corporal com o policial, aí o policial não tem jeito, saca a arma e acaba disparando contra esse segundo criminoso, viu Fred? A polícia foi acionada, bem como o corpo de bombeiros, enquanto ele ficava ali de olho nesses dois homens pra que eles não fugissem. O homem que não foi ferido, acabou sendo conduzido à delegacia de polícia, onde ficou preso, e o outro homem que ficou ferido foi conduzido pelo corpo de bombeiros, consciente, orientado, estável, pro hospital e passa bem. Saindo de lá, se é que ele já não saiu, também ele vai preso, viu Fred? Cara, que NN1, olha lá, os dois chegam, sentam ali, deixa as imagens lá um pouquinho, já eu volto com a área. Os dois chegam, sentam lá na recepção e logo depois de se fingirem, como clientes, caem aí pra dentro, esse aí é o policial deitado. Fala aí, para essa imagem aí, Cidão, para essa imagem aí, Cidão, coloca aqui pra mim que vocês vão ver a destreza do cara, ó. Ele já olhou lá pra trás que tem alguma coisa errada. Ele já olhou, vocês vão reparar que a arma dele parece que tá dentro dessa pochete aqui, ó. Tá dentro dessa pochete aqui. Quando os vagabundos entram, pôr o burbagem dessa roupa aqui perto da pochete, quando os vagabundos entram, ele já tenta pegar a arma, ele já tenta pegar a arma. E aí, de forma sábia, ele depois deita no chão. Mas vai, gira essa imagem, vai. Vamos ali no velhinho, ó. Ó, ele tirou ali alguma coisa da boca, tá vendo, ó. E aí ele mete a mão ali pra tentar pegar a arma, ó. Pra tentar pegar a arma. Mas aí o bandido já olhou pra ele, ele opa, opa, opa. Nem precisava deitar no chão, mas ele falou, vou deitar aqui aí, eu vou tentar pegar a minha arma aqui. Vocês vão ver que ele vai tentar pegar a arma, ó. Ele colocou a mão ali e depois ele cai com a mão lá pra dentro, ó. Tentando buscar, ó. Tentando buscar a arma. Foi a hora que o bandido veio. Olha aí, ó o tamanho da faca, é porque ele tá com blã. Mas olha aí, ó o tamanho da faca, olha isso. Vocês viram o tamanho da faca? Ele partiu pra cima do policial, pra ver se o policial tinha alguma coisa. O policial falou, se eles verem minha arma, vai dar ruim. O policial entrou numa luta corporal, mas muito rápido rendeu o cara, bicho. Olha o tanto que esse policial foi rápido. Ele desvirou o cara, tirou a faca do cara e já tava com a arma no cara. Aí ele falou, fica aí. Fica aí que eu sei que tem outro. Aí foi lá pra porta, o outro já veio tentando agredir ele. Aí, meu irmão, se é pra chorar minha mãe, que chora é do bandido, né? Que chora é do bandido. Bandido mesmo com um tiro, partiu, continuou partindo pra cima do policial. Partiu pra cima do policial. Aí o policial sapecou ele. Sapecou ele. Cara, deixa eu lembrar um negócio pra vocês aqui. Vem pra cá. Não reage. O cara é polícia e vocês viram que ele é treinado pra isso. Porque vai deixando as imagens dele, inclusive, fazendo aqui, rendendo os bandidos e tudo mais. A hora que ele tá deitado lá. Cês viram que o cara é treinado pra isso. Porque o polícia, meu irmão, olha a velocidade que ele rende esse moleque. Olha a velocidade que ele rende esse moleque. Ele papar tirou a faca do moleque e já desvirou o moleque e a arma na cara do moleque. Você não pode fazer isso. Você não é treinado pra isso. A senhora não é treinada pra isso. Numa dessa fica quietinho. Mas o policial, ele tem ali o dever de fazer alguma coisa. Porque se um bandido desse pega a arma dele, ele pode ser pior. Pode ser pior. Então ele falou, vou reagir. E nessa de reagir, um baleado e o outro, ele foi direto pra delegacia. Mas como a Ari falou, o baleado também, depois do hospital aí, vai pra delegacia. Tchau, tchau.